DJ Bruni, oh DJ Bruni, dois mil mais pra frente Eu tô descendo a ladeira de foguete Acelera forte, os ricos não entendem nada O whisky, Red Bull que mata cedo Cheio de piranha porque hoje eu tô na bala Liga os parceiros da Zé Porque hoje tem futebol e na quebra o chicote estrala Tem os perrequeiros em futuro Mas se vir caçar assunto, o resumo é na bala Eu sou maloqueiro, pausa de verdade E pros perrequeiro, pula na reta pra ver se eu sou de verdade Eu sou maloqueiro, pausa de verdade E pros perrequeiro Vem, vem Da onde eu venho todo mundo sabe como é Aonde eu moro todo mundo me conhece Sei que é preciso caminhar com muita fé Foi Deus só da felicidade é quem merece De onde eu venho todo mundo sabe como é Aonde eu moro todo mundo me conhece Sei que é preciso caminhar com muita fé Menor, menor na quebrada só quer traficar Acaba o plantão ele vai jogar bola Se inspirar nos macacos vem o da quebra Gente na favela é só crime que rola Domingo é sózão tem futebol no parque Pagadão rolando, cerveja à vontade Motão corta de giro é só felicidade Amanhã eu volto menor pra sua realidade Mas aqui a vida não é fácil E eles sabem disso, quer ajeitar seu barraco E só viver tranquilo e o seu ponto fraco É perder o sorriso, desonrar a favela e viver no perigo Meu nome é favela É do povo do gueto a minha raiz Percus e viela Eu encanto, encanto, uma história feliz De humildade verdadeira Gente simples de quererá Salve ela, meu nome qual é? Meu nome é favela É do povo do gueto a minha raiz Percus e viela Eu encanto, encanto, uma história feliz De humildade verdadeira Gente simples de quererá Facilou, cê já sabe qual é Facilou, cê não fica de pele Facilou, cê já sabe qual é Digite na coab, domingão é papo Um sem camisa no mó breque Na banca de vagabundo é refil Um guim do puro é o skunk do bom Era só o que me faltava Fiquei três anos nas grades Privado da liberdade Mó saudade, mó saudade Da veinha, das crianças Família, estrutura e é base Família, estrutura e é base O peitão é o voce que é EP Passarinho saiu das grades e voou E voou, e voou Favela, favela que me viu nascer Eu bato no peito e canto amor por você Favela, favela que me viu nascer Só quem te conhece por dentro pode entender Favela, favela que me viu nascer Eu abro meu peito e canto amor por você Eu tô tacando fogo no bazuca, elas ficam malucas O cheiro do verdola, exalando o ambiente Tô dança o tempo que elas não me segura E da subida do morro é diferente E favelado também pode dar sorriso Gostar de igual que vencer também é possível Ver a criançada que tá desbravando o mundo Gostar pra vizinho que julgou de vagabundo Seguindo em frente, mantendo a fé Alô, como vai, como é que é? Alô, como vai, como é que é? Na subida do morro é diferente Alô, como vai, como é que é? Malandro é malandro e mané, mané Alô, como vai, como é que é? Na subida do morro é diferente De onde eu venho todo mundo sabe como é De onde eu venho todo mundo sabe como é Malandro é malandro e mané, mané De onde eu venho todo mundo sabe como é Tietchan e Bruninho Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Se a ti me confio a piedade divina Sempre me rege, me guarda, governa, ilumina Favela, favela, favela que me viu nascer Só quem te conhece por dentro pode entender Da onde eu venho todo mundo sabe como é Aonde eu moro todo mundo me conhece Sei que é preciso caminhar com muita fé Aonde eu só da felicidade é quem me merece Alô, como vai, como é que é? Na subida do morro é diferente De onde eu venho todo mundo sabe como é De onde eu venho todo mundo sabe como é Favela, é do povo do gueto a minha raiz Percus e viela, deu encanto, encanto, uma história feliz De humildade brilhadeira, gente simples de primeira Vacilou, cê já sabe qual é Vacilou, cê já sabe qual é Vacilou, cê não fica de pé e não fica de pé Vacilou, cê já sabe qual é 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 Algê, Mainly Net-lós, cê já sabe pai cê já se framcar Só que afrete Clique no meu Capilou caí Olha provinces Sal parag constitutional